Rapaziada, vamos bater um papo aqui olho no olho? Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu no canal ainda? Então se inscreve lá, por favor. Vamos começar o vídeo agora. Fala, rapaziada. Tudo certo com vocês? Mais um vídeo, mais um dia aqui para falar sobre um tema que eu acho que deixa muita gente chateada, deixa muita gente até se entender, mas isso é sobre a relação dos principais veículos de comunicação, das principais emissoras, com o Atlético. O Atlético, que é um time que vem desempenhando um papel de protagonismo no futebol brasileiro nas últimas temporadas. E parece que os grandes comentaristas, os caras que têm mais oportunidade de aparecer na TV, não se atualizam o suficiente para bater um papo melhor, informado. Enfim, acho que essa impressão é de todo mundo. Aí no Paraná, imagina que no Exo Rio-São Paulo poucos torcedores têm a convicção que estão sendo bem informados quando vem no Sport TV e SPN, principalmente na SPN. Enfim, a gente vai debater alguns prints que apareceram aí recentemente, nas últimas semanas, em relação ao desempenho do Atlético na temporada, para falar se são prints justos, se essas análises fazem sentido ou não. Mas o que eu quero lembrar para vocês é que essa desvalorização do Atlético, essa diminuição do Atlético, sempre aconteceu. Isso é um fato. só pelo fato de não estar acho que um top 4 ali dos estados principais do futebol brasileiro, isso já é algo que rola naturalmente. Por exemplo, nesse top 4, Minas Gerais, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio e São Paulo, os clubes fora disso já são olhados de uma maneira inferior, de uma maneira menor. Eu falo isso porque eu já trabalhei em uma emissora considerada grande, já trabalhei no esporte ativo. E para falar do Atlético, poucas vezes de 2014, final de 2014 a 2018, eu lembro de um tema específico só do Atlético. Eu lembro muita atenção naquele confronto contra o Santos, na Libertadores, enfim, alguma coisa na campanha da Sul-Americana, mas nada também de muito destaque. Então, pensa o seguinte, quando você não é obrigado a falar sobre um assunto, você acaba dando menos dedicação ao assunto, menos dedicação para se informar sobre o assunto. E por isso que quando você tem que falar, acaba sendo mais raso, acaba sendo às vezes até errado. Então, para começar o vídeo, eu vou pegar um print das quartas de final da Copa do Brasil do ano passado. É um print do programa Bate Bola Debate, se não me engano, da ESPN. E tirando o fato deles terem errados todos os times que vão se classificar, ali já começa o Flamengo eliminando o Atlético, o Flamengo que não era ainda o Flamengo de Jorge Jesus, não era um Flamengo de um desempenho tão grande como aconteceu no final da temporada, que ainda tinha uma transição ali, que saiu do Abel com alguns jogos com o tal do Marcelo Fera antes do Jesus chegar. Então, esse print não é de um Flamengo no auge. Já mostra que não viam o Atlético como um grande adversário, como um adversário com possibilidade de atrapalhar a vida do clube. Eles conseguiram errar todos, isso é um fato interessante. Agora, a gente vai ver prints mais atuais que eu vou mostrar para vocês agora. Dando uma olhada aqui, esse é do mesmo programa, esse Bate Bola Debate, esse Bate Bola da hora do almoço, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, e bota antes da estreia de Corinthians Internacional, isso é um fato relevante, porque Corinthians já teve o Reveios, Inter empatou, mas bota o Atlético como o primeiro eliminado entre os brasileiros da Libertadores, mostra que o pessoal não confia no clube. Aí eu pergunto, assim, com todo o respeito a grandes profissionais, Léo Berpozzi, Gustavo Zopac, o Zopac é um grande amigo, será que essa galera tem noção quanto é o potencial de um Eric, quanto é o potencial de um Pedrinho, quanto é o potencial até mesmo de jogadores mais experientes, quanto um Bambu joga, quanto um Micão joga? Porque você comparar, por exemplo, um time de informação com o do Corinthians e botar ele numa posição melhor que do Atlético, que hoje é um time que tem uma base, já é um time consolidado, eu acho que existe uma dúvida. E se quiser falar de desempenho, o próprio desempenho do Santos está muito abaixo. Ah, do Atlético também está. Mas se você pegar o nível de exigência que o Santos teve, que o do Atlético teve, eu acho que dá para ter uma discussão. Ah, o Atlético não jogou bem contra o Paraná. O Atlético jogou bem contra o Paraná. O Atlético não conseguiu ganhar um jogo. o Atlético criou 18 oportunidades de roupa do Paraná. O Santos, acho que ainda não chegou nesse patamar de evolução. Assim, vem sofrendo bastante nesse começo de temporada com o Juiz Waldo, mas algo super normal quando a gente trabalha assim como é do Dorival. Mas é o que eu falo, rola esse parâmetro, rola essa balança, agora pegando jogador por jogador do time Corinthians. A Cássio e Santos, acho que existe discussão. Na lateral direita, acho que a posição mais frágil do Atlético, o Fagner leva em consideração. O Gil e o Pedro Henrique com o Bambu e o Thiago ele não acha uma zaga super equilibrada e o Márcio Azevedo é melhor que o Sid Clay. Pelo menos que o Sid Clay vem jogando. O Wellington e Camacho era titular outra reserva, isso fala muito. Acho que o Cantilli teria vaga numa disputa com o Eric. Cittadino e Luan em questão de desempenho recente, o Citta foi decisivo, enquanto o Luan se destacou numa folha da Kuk. Então, acho que isso fala por si só. Quem é o ponta direita do Corinthians? Não estou conseguindo lembrar Pedrinho, Matheus Vittal, enfim, Everaldo. Estou tentando buscar aqui na memória mesmo. Janderson, mas uma linha de dois, com dois pontos com o Rony Nicão. Acho que o Corinthians não tem jogadores do mesmo nível, tanto que se interessou pelos dois, e na frente o Bozzelli está na frente do Bisoli, nomes parecidos. Viu? São times muito equilibrados, muito equilibrados. A questão é, o Thiago começa um trabalho agora, o Thiago ainda vai ter que passar por muita coisa, enquanto já existe uma base, já existe algo mais sólido, uma filosofia de jogo mais sólida. Acho que essa é a grande diferença, não é nem questão de como esses trabalham ou não, porque os dois estão começando. Mas o Thiago vai ter que implementar uma filosofia de jogo no Corinthians, que é muito diferente do que vinha acontecendo. O Dorival vai dar segmento ao trabalho. Então, acho que esse print ainda não faz muito sentido. E levando para a comparação os resultados recentes contra a Inter e contra a Grêmio, menos ainda. O Atlético massacrou esses dois times. O Grêmio, eu falo de massacre, já com o Eduardo Barros, aquele 2x0 no Campeonato Brasileiro, foi uma surra do Atlético. Vou passar de print aqui para vocês. vamos falar da SPM depois se a gente vai para o De Placa. Nação X Tapetim, que texto escroto, gente do céu. Primeiro, em relação a esse print, olha a quantidade de jogos que ele levou em consideração. 89, desde, 89 vitórias, 34, 25 derrotas. Isso dá, sei lá, quantos jogos, mas é desde 2016. Maraca lotado em 2019 para o Flamengo. Só isso, acho que é o grande fator para transformar esse print em nada, desvalorizar completamente a comparação desse print. Além dos termos, um exaltando a torcida do Flamengo e o outro tentando debochar da grama da Arena da Baixada. Ainda falando em questões de torcida, sem botar a média do estádio, sem levar em consideração os outros quesitos, por exemplo, com o tamanho da torcida, que sempre é importante. E ainda bota do Atlético o fora de casa para desvalorizar mais ainda, sabe? Então, acho que exaltar o Flamengo é algo normal levando em consideração o tamanho da torcida do Flamengo, levando em consideração uma série de outros fatores. A questão é tentar diminuir o outro. Óbvio que a maioria dos programas esportivos no eixo vão falar sobre o Flamengo. Eles precisam dar audiência e a torcida do Flamengo infelizmente ou infelizmente é realmente a maior do Brasil, é realmente o maior fluxo de audiência desses programas. Mas tratar o outro clube assim, usando números completamente sem fundamento, sem uma lógica e ainda usando termos depreciativos, acho que isso só mostra o que a gente vem acompanhando, o que já estava claro, que para elevar a autoestima de um, precisa diminuir os outros e não é bem assim. E para terminar, pessoal, esse último print do Esporte Interativo que me avisaram ontem na live, eu fui atrás e fui conferir, que mostra qual o time é favorito na Libertadores, rola uma prateleira e o Atlético está colocado na última prateleira. Existem outros clubes que acho que realmente estão à frente, mas questiono novamente, o trabalho do Thiago Nunes em dois meses já é mais sólido que toda uma conjuntura de jogo caro? Não sei. O Racing também que tem um quanto trabalha agora com o BKCS e fez um jogo super equilibrado com o Atlético, sendo pior que o Atlético em alguns momentos da partida. É realmente mais favorito que o clube paranaense? Que o Furacão? Não sei. Mas acho que só o fato de sempre estar ali no último mostra uma... não é a maior vontade, mas foi o que eu falei para vocês. Quando a gente não fala de um assunto constantemente, quando a gente não é obrigado a falar de um assunto constantemente, e não são os comentaristas que escolhem esses assuntos do programa, são os editores-chefes, são os diretores das TVs, e é óbvio que os clubes do Eixo, os clubes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul em menor escala, mas também em um número considerável, sempre vão ser preferidos. esses caras que optam por falar apenas de basicamente 12 clubes, evitam que o conhecimento da maioria dos comentaristas seja maior, porque, por exemplo, um VSR que fala a maioria do dia de Flamengo, Política e São Paulo no Palmeiras, ele não vai ter tempo de entender o que acontece no Atlético. Ah, mas é obrigação do jornalista saber tudo sobre todos os clubes. É complicado para caramba, é complicado para caramba. ainda mais a Turner que tem os direitos do Atlético, é uma parceira do Atlético, transmitiu os jogos da pré-temporada do Atlético, tinha que dar uma atenção maior, tinha que rolar uma relação melhor assim entre a quantidade de vezes que o Atlético aparece nos programas, porque o Atlético hoje é um clube protagonista do futebol brasileiro, eu não estou falando de um clube que briga de meio para baixo da tabela, cai e volta, esse clube é outro e vocês sabem qual é, eu estou falando de um clube que está ali em cima e está ali mais em cima do que muitos são falados constantemente, assim, e falam lá em cima, lá em cima do pódio, ganhando títulos, lá em cima das principais competições, sempre brigando, então, essa relação, o que eu falo, não estou culpando os comentaristas, estou culpando o sistema, o sistema ainda não coloca o Atlético como um dos principais clubes do Brasil, apesar do desempenho, então, a torcida que vê esse sprint não fique frustrada, é algo que não vai ser só resultados que vão, vai fazer isso mudar, existe toda uma pressão por fora, uma questão de logística, de geografia mesmo do Brasil, quem está fora desse eixo pré-estabelecido há muito tempo vai ter muita dificuldade de entrar, eu não falo isso só do Atlético, eu acho que é o clube que mais pede para ter tanta atenção na mídia como seu próprio desempenho, mas Bahia, Fortaleza, enfim, são clubes que vêm incomodando os grandes, então, eu falo isso com tranquilidade, é uma questão de sistema e hoje a torcida do Atlético tem uma alternativa muito legal que é a mídia independente, hoje vocês têm aqui o canal, não sei se vocês gostam ou não gostam, recebendo feedbacks positivos, mas venham também falar sobre a TREC, sobre o Paranaense, Furacão.com, o próprio Napoleão, que é um cara muito bem formado, sobre a notícia de mais cedo do Tardelli, ele fala que não tem jogo com o Diogo Tardelli, eu banco minha notícia, existe sim negociação do Atlético com o Diogo Tardelli, se vai fechar é outra história, mas existe sim conversas, enfim, queria falar isso para vocês, para vocês terem calma, isso não é o fim do mundo, o Atlético é síntimo e forte, desfrutem da mídia independente do Atlético, desfrutem quem cuida do Atlético como o principal clube do Brasil, porque hoje a internet te dá essa possibilidade de você consumir conteúdo específico do seu clube, esses caras, esses caras que comentam, eles nem podem falar tanto de Atlético, isso para se levar em consideração, beleza rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo, deixem opinião, é um vídeo que eu quero ouvir muito a opinião de vocês, deixem like, slide, enfim, se inscrevam no canal que é bem importante, o canal vem ganhando número legal, desgritos cada vez mais, conto com vocês, beleza? Tamo junto, é nóis! tchau,